Aí eu fiz uma reportagem com o João Gilberto, que foi algum caos, porque aconteceu o seguinte, o João ia se apresentar no Brasil, aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, não, no Teatro Consolação, da TV Record. E acontece que eu era muito amigo do Chico Buarque, cuja irmã Heloísa Miuxa estava casada com o João Gilberto. E foi um escândalo, porque o João estava vendendo todos os ingressos, estava uma expectativa enorme, porque há muito tempo ele não se apresentava no Brasil, e, em consequência disso, um dia em que seria realizado o programa do João Gilberto, o Chico Buarque me ligou e disse, olha, liga para a Heloísa, liga para a Miuxa, vem com ela, porque o João não vai se apresentar. disse que a mão caiu, e que, portanto, ele não podia se apresentar. Eu falei com a Miuxa, ela confirmou que ele realmente não ia se apresentar. Eu liguei para o Paulinho de Carvalho, que era o diretor da Record na época, e avisei, falei, olha, você está sabendo que não vai, que o João não vai se apresentar. Aí ele disse, eu não acredito e tal. Aí eu escrevi a matéria para o Jornal da Tarde. Eu digo, olha, porque o jornal fechava ao meio-dia naquela época, era da tarde mesmo. E o João não se apresentou mesmo. E foi um escândalo e tal. Aí eu aproveitei e marquei na casa do Sérgio Buarque de Holanda, que era o pai do Chico e da Miuxa, um encontro com o João Gilberto, para poder saber o que tinha acontecido, porque eles não se apresentaram. E acontece que o João não queria falar. O João era muito complicado, como todo mundo sabe. ele falava para mim assim, há muita coisa estranha no ar. E não falava mais nada. Aí eu perguntava ao João, mas o que aconteceu? Só que há muita coisa estranha no ar. E aí eu falei, o negócio aqui está à dose. Mas não consegui conversar com ele. Fui para o Jornal ainda de madrugada, escrevi um texto explicando o que é que o João falava, mas acentuando a importância dele na Europa e tal, nos Estados Unidos, em que ele tinha estado aquele tempo todo. e quando eu acordei no dia seguinte e abri o jornal, estava lá uma repetição do mesmo texto anterior, com foto da Miuxa fumando cigarros, cedendo o cigarro, mostrando as pernas, sentada lá e tal. O Sr. João ficou indignado, ligou para o Júlio Mesquita, que era o Deus, né? O Júlio Mesquita, filho, e reclamou. E eu fui lá e joguei o jornal na cara do Minocarta e disse, eu vou embora. Não trabalho mais aqui. E pedi desculpa para o pessoal todo lá. O texto não é o que eu fiz, eles fizeram lá. E, em consequência disso, eu saí do Jornal da Tarde e acabei indo para o Cruzeiro. E aí E aí Obrigado.